Música Fala aí pessoal, aqui é o Paulo Rodrigo e vamos para Botafogo e LDU É a terceira rodada da Copa Sul-Americana 2023 Vamos com o Botafogo Botafogo que na última partida venceu 4x0 a equipe da Universidade César Valerro Encarando a equipe da LDU que também venceu por 4x0 A equipe do Magalhães, LDU que é líder do grupo com 6 pontos Encarando o Botafogo que é o segundo colocado com 4 Se o Fogão vencer, garante aí a liderança do grupo A Lembrando que na Copa Sul-Americana é fundamental você se garantir na próxima fase Na liderança do seu grupo, para avançar já as oitavas de final E é isso aí pessoal, e o Botafogo já saiu jogando Vamos lá, bala rolando, início de partida Você ligado aqui no canal, o Rodrigo e o 18 Se não foi inscrito, seja bem-vindo, inscreva agora Para curtir e acompanhar todas as emoções da Copa Sul-Americana É o Botafogo que vem aí ao confiante Venceu o clássico no último domingo 3x1, foi 3x1 ou 3x2? 3x2 contra o Flamengo E agora vai em busca da liderança do seu grupo na Copa Sul-Americana E vamos ver essa descida, Vitor Sá Domina lá pela esquerda, tocou para Tiquinho Bela troca de passes Carlos Alberto segura, protege Devolve atrás para Tietê Vem trabalhando bem o Botafogo Carlos Eduardo limpou bonito Tocou para Tiquinho, girou, bateu para o gol 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 No Botafogo Para fazer o primeiro da partida É dele, do artilheiro Tiquinho Para colocar o fogão na frente Ele recebeu, girou e bateu firme Para colocar o primeiro na conta E é isso aí pessoal, e agora aqui no canal Rodrigo 18 você tem Botafogo 1, LDU 0 É, e com este resultado o Botafogo vai chegando a 7 pontos E tomando a liderança do grupo Carlos Eduardo abre na frente Sobrou para Vitor Sá, Tiquinho Ele segura, espera a chegada dos companheiros Devolveu lá na esquerda Tenta pressionar para ali o Vitor Sá Aí o lançamento lá na frente Vamos ver quem sobe Dividida firme por ali Mas a bola sobrou para a equipe da LDU Molina Tentou o passe ali na frente Chega bem plácito na cobertura E vem trabalhando a equipe do Botafogo Barbosa Abriu na frente para Vitor Sá Na troca de passes Tiquinho Tentou ajeitar, mas acabou entregando de graça Molina Recebe aqui pela meia Tenta pressionar a marcação Tietê Acabou pegando ali o adversário E está marcado falta Falta para a equipe da LDU E cartão amarelo para o Tietê Chegou firme por ali Acabou Pegando o adversário Vamos ver essa cobrança Vem Arce Na bola Ele bateu para o gol Segura o goleirão Pessoal Hoje Além de Botafogo e LDU Você acompanha pela Copa Sul-Americana Aqui no canal As partidas entre Ginásia La Plata e Goiás Fortaleza Estudiantes de Merida Já pela Libertadores Tem dois jogos Com Racing Flamengo Libertá E Atlético Paranaense Se são os jogos desta quinta-feira Aqui no canal Rodrigo e o 18 Para você curtir e acompanhar Ficar de olho aí No que está rolando na Libertadores E na Copa Sul-Americana Chega firme por ali Carlos Eduardo Intercepta bem É o Botafogo em busca do segundo gol Fez um 2 Carlos Eduardo Para Tiquinho Tentou o passe de primeira Para o Vitor Sá Não deu muito certo A bola acaba tocando no Tiquinho Mas o Arce recebe E já tenta a ligação direta Zegolf É tranquilo Toca para Marçal E o Botafogo Vem trabalhando O de Barbosa Vacilou Olha o perigo Vem descendo a equipe da LDU Volta por ali a marcação Em arbitragem A ponta final De primeiro tempo Por enquanto Botafogo 1 LDU 0 E é isso pessoal E a LDU Já saiu jogando Vamos lá Segundo tempo Bola rolando É o fogão Que vai vencendo Mas com aquele placar Magrinho Aquele placar arriscado Precisa fazer o segundo Para dar aquela tranquilizada Para garantir Os 3 pontos Jogando em casa Tem a marcação em cima Tiquinho Está longe do seu habitat natural Tentou o passe Para Vitor Sá Devolveu para Tiquinho Mas essa bola Acaba escapando No final Deu certo Tietê Segurou Tocou Para Carlos Alberto A batida Pegou fraquinho Na bola Tranquilo ali Para o Cabirini Cabarini Acho que é isso Lançamento Na frente Segovia Dá um toque Para trás Vitor Cuesta Se esforçou Evitou a saída Vem trabalhando Na equipe do Botafogo Segovia Segurou Abriu na direita Para Plácido Vem descendo Meio fogão De pé em pé Na categoria Bela bola Para Tiquinho Ajeitou Para Carlos Eduardo Lançamento Para Tiquinho Na frente Sai por ali O goleirão Fica com ela O goleiro segura Estuda ali A melhor alternativa Faz a ligação direta Buscando Molina Vitor Cuesta Sobe bem por ali O zagueirão Ganha na boa Carlos Eduardo Tocou para Tietchan Na troca de passes É o Botafogo Descendo Tiquinho Tocou para Carlos Eduardo Quase conseguiu Escapar por ali Pressiona essa saída De bola Arce Segurou Dividiu Marçal ganhou Bem Vem descendo A equipe do Botafogo Vitor Sá Ajeitou para Marçal Avança bem Aqui pela esquerda Vitor Sá Está com ela Tem Tiquinho Pedindo cruzamento Para o segundo Segura o goleirão É o Botafogo Que está em cima Não está sofrendo Nenhum risco Mas futebol Futebol é Aí que mora o perigo Quando você está confiante Quando você fala Não A zero está na conta Os três pontos estão lá Olha o perigo Olha Lideu chegando Tem categoria Molina Chega bem para ali Segóvia Fecha a porta O zagueirão E vem descendo Botafogo Em busca do segundo gol Para garantir os três pontos Tentou um dois Por ali O Tiquinho Não deu muito certo Arce dividiu Danilo Barbosa Chegou na dividida Segue o jogo Aí o Vitor Sá Se enrolou No final Melhor para a equipe Da Lideu Arce abriu Tocou na meia Adiantou para Molina Saiu a defesa Olha o gol 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 Do Lideu Para deixar tudo igual No finalzinho da partida O Botafogo tentou Buscou Uma jogada esquisita O Vitor Sá Se enrolou ali Com o Danilo Barbosa A bola sobrou para o Molina Ele limpou o goleiro E bateu para o fundo do gol E é isso aí pessoal E agora aqui no canal O Dream 18 Você tem Botafogo 1 LDU Também 1 E vem descendo a equipe Do Botafogo Que acredita no gol No último lance Tiquinho Girou Tocou Para fazer Para fazer Gol Gol Do Botafogo Gol É Tem que ser Tem que ser difícil Tem que ser complicado Para garantir a vitória No último lance O Botafogo Sofreu Empate Todo mundo Já acreditava Que o resultado Estava definido O Tiquinho Foi um garçom E um chute forte Para colocar o segundo Na conta Para garantir os 3 pontos Em arbitragem A ponta final De partida Botafogo 2 LDU 1 É isso aí galera Grande resultado Para a equipe do Botafogo Que assume a liderança Do grupo Vai terminar aí na primeira colocação E tem que encaminhar Desse jeito aí A sua vaga Na próxima fase Lembrando que hoje Teremos mais 2 jogos Da Copa Sul-Americana Por aqui Com o Ginásio La Plata E Goiás Fortaleza Estudiantes de Merida Já pela Libertadores Teremos 2 jogos Com Racing Flamengo Libertar E Atlético Paranaense Final de semana Tem Brasileirão Tamo junto Até mais Canal Rodrigo M18 Aqui O melhor time É o seu